Música Tire a poeira dos teus olhos, bebe do vinho da vida, Há uma tempestade no teu sorriso, ele plantou flores pela estrada, Anjos nascem das feridas em tua alma, Entre cadeia e liberdade a paixão se suicidou, É cinza a leve alegria, morre-se quando da vida se é apenas desejo, Vida que te quero viva dentro do que sou, Vida que resiste a solidão desses espíritos decadentes, A noite é meu abrigo, Quem tem amor nunca está só, 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 Am Minha! Am Por favor! Am Minha! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto